Fala, galera! Beleza? Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E bora dar uma revisada geral vendo esse balance patch. Eu acordei na casa da minha mulher hoje e vim pra cá e assinal que eu acordei 3 milhões de mensagens no WhatsApp. Eu tô sempre pronto, alguém morreu. Deu merda. Não, era só um balance patch mesmo. Bom, eu vou dividir esse balance patch em duas etapas, tá? Primeiro eu vou dar uma revisada, né? Eu vou dar uma ali e dar uma explicadinha muito rápida no que foi mudado. Pra que ninguém fique com dúvida do que foi mudado. E depois eu vou fazer um review de como isso vai impactar, na minha opinião, o meta do PvE e do PvP do jogo, ok? Bora lá. Magic Knight. É que um tioz não sabe nerfar, velho. Porra. Ok, ela precisava... Na minha opinião ela merecia o nerf, mas não nessa quantidade absurda. Ela passou de 75% de chance pra 35% de chance de destripar os buffs. Então é tipo uma redução muito, muito considerável. Na minha opinião um pouco exagerada, mas... Não, não é isso que manda, né? Nós vamos fazer o quê? Tablo. Tomou no cu tanto quanto, né? Bom, as mudanças foram as seguintes. Agora o Tablo, na hora que ele usa a terceira skill, ele não ganha mais o buff de speed e ele toma um stun com 100% de certeza, ignorando imunidade e resistência. Isso matou ele bastante porque, antigamente, né? Ele dava a terceira skill, jogava, procava igual um filho da puta e tinha a terceira skill de novo. Agora, se você quiser que ele não fique com esse stun, você vai ter que combar ele com, sei lá, um Konamiya, um Belão Noel, uma Delphoi. Alguém que limpe, né? Um Alisa, alguém que limpe aquele stun de ele pra ele poder continuar jogando. Mas é um pouquinho complicado. Não é impossível não, mas é um pouquinho complicado, tá? Então prejudicou bastante o Tablo aí nesse ponto. Mas ainda assim é um mob que tem ali dele skill de HP, né? E tem uma skill bem interessante que ignora o Will. Os Unicorns, basicamente, vai, todos os buffs foram de dano. Camp to us, filho da puta. Aquele Unicorn de Vitor já era, tipo, doente mental, maldito, filho da puta, agora piorou. Aumentaram muito o dano de cada um deles. E, basicamente, todas as skills. Então, é bom, é bom, é legal. Acho que são mobs que, apesar de serem fortes, é importante que eles tenham alguns buffs. E pra quem desvaloriza muito o Unicorn de Fogo, vai, enfrenta um na arena que você vai ver o demônio que essa porra é. Nossa, rogito. Bom, aqui vem. A par do choro. Meu Laika. Bom, eu vou explicar pra vocês o que mais me gerou insatisfação nesse debuff. Foi tirar o stun? Não. Foi essa merda aqui que a Kamuchoas fez. A porra da Kamuchoas fez o Laika dar o revenge com a primeira skill. Mas deixou ele dando 75% do dano, o bando de filho de uma puta. Ou pelo menos põe ele pra dar justiça então e dar 75% do dano, seus doentes. E isso aqui foi retardado. Se desse pelo menos 100% do dano da pereskill, tava normal, tava tranquilo. Não. Vou atuar ele pra dar 75% do dano da pereskill. Foi sem dúvida um grande nerf. Mas ainda assim gosto dele e vou continuar usando. E vou provar que ele ainda assim pode ser um bom mob, beleza? Lógico que triste pelo nerf, né? Fazer o quê? Dragon Knight de luz. Tá aqui um... Não sei se é nerf, não sei se é buff. Acredito que seja buff porque... Antigamente, né? Ele ganhava 50% de ataque toda vez que um amigliado morria ou sofria algum efeito de imobilidade. Stand, sleep, freeze e pra lá. Agora ele ganha um stack pra cada hit, né? Pra cada hit não, né? Pra cada vez que seu aliado for atacado. Não sei se multi-hit conta. Acredito que não. Mas se ele conta a multi-hit, fios da puta. Se eu gerar. Agora ele ganha 20% de ataque, né? Pra cada stack e tem um total de 10 stacks. Ou seja, antigamente ele acumulava 250%. Agora ele acumula 200%. Só que agora ele acumula 200% assim. Muito rápido. E não é mais um mob que dá pra você ficar deixando ele em jogo. Passeando ali, não. Porque vai bater pra caralho. Mas acho justo. É um Night 5, Night Dark. E tem que ser roubado mesmo. Na minha opinião. Hakann. Basicamente o Hakann só sofreu um Nerf no dano. No Revenge, né? Quando ele dá a terceira skill no Revenge. Lembra que a terceira skill continua dando o mesmo dano. Só que na hora de dar Revenge. É que ele dá 25% a menos daquele dano. Comparado com o Nerf do Laika foi bem pouco. Tá? Sinceramente. Mas ok. E ainda assim é um Nerf que faz sentido. Na minha opinião. Aqui vem uma questão bem interessante. Os Ninjas. Cara. Eu gostei muito do Buff na primeira skill deles. Porque faltava isso. O primeiro skill deles era muito bosta. E agora bate a conta com a Speed. Eu vou frisar e vou falar isso em várias situações nesse vídeo. Eu não sei o quanto ela vai fazer bater com a Speed. Eu não sei o multiplicador disso aí. Então é um bom Buff. Mas a gente nunca sabe o quanto vai ser a Pace ou não. Porque a gente não sabe o multiplicador disso. Tá bom? Segunda skill. Do Ninja de Vento. Do Ninja de Água. E do Ninja de Luz. Foi melhorada. Eles reduziam 30% da barra. Agora reduzem 50% da barra. Ótimo. Maravilha. Muito legal. Isso traz eles de volta para o PVE. Em algumas outras situações também. Gosto muito disso. O Ninja de Fogo e o de Trevas. A segunda skill. O Dragon Attack. Que já bate bem pra caralho. Pra quem não sabe. Agora aumentou em 20% do dano. Isso é ótimo. Muito, muito bom. O Ninja de Fogo agora. Na terceira skill dele. Ele tinha uma chance de ganhar a barra de ataque. Quando ele tomava o hit. E ficava. E não morria. Agora ele com toda certeza. Enche a barra dele em 50%. Só que só uma vez por turno. Então não é tipo. Aquele vai bater, vai encher, vai bater, vai encher. Agora é só uma vez por turno. Vale a pena utilizar isso aí. Mas é bem legal que ele recebe esse Buff. Porque agora a primeira skill dá bastante dano. A segunda skill dá mais dano ainda. E ele vai receber barra de ataque. Toda vez que ele não morrer. O que é muito bom. O Ninja de Vento ainda recebeu um Buff. Na terceira skill dele. Mais uma vez né. O Orochei. Entrando bastante legal no meta atual de PVE. Porque agora a primeira skill bate. A conta com o Speed bate bem. A segunda skill reduz muito mais barra do que ela reduzia antes. E a terceira skill agora bate de acordo com o Speed. Então primeira, segunda e terceira skill dele bate de acordo com o Speed. Isso é muito, muito legal. Porque eles tem uma líder skill de Speed muito viável. E eles também tem agora todas as skills batendo com o Speed. Vou falar sobre isso depois. Igual eu falei no final do vídeo. Onde eu vou falar mais sobre o meta. Sobre as mudanças e tudo mais. Ninja de Luz. Agora ele recebeu um dano na terceira skill. Um Buffzinho de dano. Ok, legal. Tá começando a se tornar um mob viável. Principalmente pra top. Porque agora ele reduz 50% da barra. Dá um pouquinho mais de dano. Bate um pouquinho mais na primeira skill. Ok, legal. Mas ainda é um Nightfall Light. Que na minha opinião precisa de algumas melhoras. Mas não quer dizer que é ruim não. O Ninja de Trevas recebeu mais um Buff. Eu já era apaixonado com esse Ninja de Trevas. Eu tô falando muito sério. Eu gosto muito dele. Agora eu sou mais ainda. Pra quem não sabe. Esse Buff é muito considerável. Porque quando você vai ter um turno. Sua barra tá zerada. Se você ganhar 100% da barra. Você não joga imediatamente. Porque você tem que encher tipo 130% da sua barra. Tem um bônus extra ali. Pós a barra cheia. Entendeu? Pra quem não sabe. Isso foi modificado há muito tempo atrás. Então é interessantíssimo que ele ganha isso da equipe. Ele ganha muito mais barra. E agora a segunda skill dele dá muito mais dano. E a primeira skill dele também dá mais dano. Porque bate de acordo com a Speed. Ótimos Buffs. Ele já é um Nightfall que muita gente não tinha tanto apreço por ele. Agora vai ter muito mais apreço por ele. Porque agora ele tá batendo para um caralho. Muito bom. O Cult Girls. Isso aqui é bem elogiável. Parabéns com Tioz. Eu gostei dessa mudança. Apesar de não ter nenhuma delas. Mas gostar muito dessa mudança. Porque agora a segunda skill adiciona Slow. Quando ela bate. Então ela dá stun e slow. Isso é muito, muito bom. Isso não tô é fantástico. Você já estourado dano slow. Muito, muito bom. E também não faz VP. Eu te garanto que agora elas vão aparecer muito mais VP. Nós vamos falar mais sobre isso depois. E a de vento também. A de vento e a de fogo sofreram alguns buffs. Eu não vou pular. Não vou pular. Não, né? Então legal essa mudança. A de fogo agora tem 100% de chance de ativar o slow e o dot. Cara, isso é muito bom. Porque agora você não fica mais naquela... Ah, vai acertar os ovos. Vai acertar o dot. Então agora ela dá muito, muito, muito dot na terceira skill. Isso é fantástico. É muito bom. Parabéns com Tioz. Muito legal. E pra quem não sabe. Mais abaixo no patch note vai estar escrito. Que o que ela ganhava de efeito bônus. Tipo, aumentava a chance do slow do dot. Agora ela ganha em dano. Então agora ela vai bater bem mais do que ela bate antes também. Porque querendo ou não. Se você tem um skill up que era antigamente aumento de efeito. E ele vai virar um aumento de dano. Você recebeu um aumento de... Um buff de dano na skill. Porque ela vai aumentar o dano quando ela tiver que skill up do mesmo jeito. Beleza? De vento. Agora ela reduz 30% da barra. É coisa pra caralho. É o dobro. Literalmente. Muito bom. Muito, muito bom. Além de tudo ela recebeu o buff na segunda skill também. Que dá slow. Fantástico. Eu acho que elas precisavam voltar um pouco pro meta do BVP. E eu acho que isso traz elas de volta a esse meta. Muito bom. Muito bom. O elemental recebeu um buff na passiva dele. Vai te encher o saco do Toa. Foda-se. Se eu Toa vai ficar mais chato. Tá? É isso. Aqui nós temos algumas coisas bem interessantes, tá? Sobre os vagabundos. Agora a segunda skill do de água e do de trevas batem de acordo com o HP também. Isso é legal porque tinha uma skill que batia de acordo com o ataque. Porque não fazia sentido nenhum. Aqui também o de fogo, o de vento e o de luz. A segunda skill que também batia de acordo com o ataque. Agora bate de acordo com o HP. Agora sim o Daylon tá se tornando um mob muito viável. Tá? Vou explicar por quê. Porque a segunda skill era meio merda. Por que que ela era meio merda? Porque batia de acordo com o ataque. Então ele tinha potencial de dançar na primeira skill. Então nem era interessante que ele desse a segunda skill. Uma vez na raid. Porque dava ataque break. Mas agora bate de acordo com o HP. Isso é bem, bem legal. Ainda mais pro mob que tem o death break na primeira skill. E um mob igual o Daylon que ganha precisão quando dá wake. Então isso é muito legal. E além de tudo eles melhoraram a taxa de acertar o ataque break. Muito, muito bom. Tá aí o Daylon sofrendo um buff bem interessante. E além de tudo o Daylon ainda sofreu um buff na passiva. Isso é ótimo, velho. Aumentaram o potencial de dano dele. Que se comparado com o Dias era melhor na primeira skill. Porque ele batia até legal na primeira skill. Agora ele bate legal na primeira e na segunda skill. E protege melhor o time do que o Dias. O Dias tem a vantagem da passiva dele receber menos crítico. Mas na raid isso não sei se é... Isso tudo não sabe. Mas tudo bem. Gostei pra caralho do buff do... 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 Do vagabão de luz que eu esqueci o nome. Do Daylon. Vamos lá. Vermelho de fogo. Aqui nós temos uma coisa bem interessante. Coloca... Antigamente né, ela dava silence de dois turnos. Pera aí, vou descer um pouquinho. Silence de dois turnos. Pra agora resetar o cooldown completo do inimigo. Pra quem não sabe isso faz muita diferença. Porque na realidade tem as passivas. E além de tudo tem um cara que limpa né, os debuffs. Você resetar o cooldown de skill isso é muito bom velho. Muito, muito bom. Então é legal. Gostei bastante do buff dela. Pra quem é um reviver né. Ainda tem um skillzinha pra resetar o cooldown do inimigo. E ainda da stun. Tá, pra quem não sabe. Pra quem não... Vermelho de vento. Ela teve uma mudança. Eu vou resumir essa mudança pra vocês. Antigamente era assim. Ela tinha 70% de chance de stripar. 70% com a skill maximizada. Tá, é 50% e ia pra 70% com a maximizada. Dela stripar. Pôr o deathbreak. E... Resetar o cooldown de skill. Tá bom. Agora a primeira skill dela tem 100% de chance de stripar. Isso é muito legal velho. Porque se já stripa fudendo cidadão entendeu. Já tem certeza que você vai stripar ali. Isso é muito, muito legal. Muito bom. Maravilha. Comptuoso. Bom buff. E agora. Resta uma dúvida aqui que eu não sei explicar. Que ela fala que depois. Nos próximos ataques né. Ela vai dar o deathbreak. É... É... E resetar o cooldown de skill. Só que ela não fala tipo nos próximos dois. Então eu não sei se tipo. No primeiro ataque que você também stripa. Você também tem a chance de pôr o deathbreak. E resetar o cooldown de skill. Se for. Ela ficou muito, muito, muito boa. Ela já era top. Ela ficou melhor ainda. Porque agora ela tipo. Mesmo que o cara não tenha nenhum buff. Você já vai meter o deathbreak. E resetar o cooldown de skill. Então isso é bem legal. Bem legal mesmo. Se for isso a mesma mudança. Se não. Ela vai ter duas skills. Duas hits né. Pra poder pôr o deathbreak. E resetar o cooldown de skill. Bom se eles fossem os três. Acho que vocês entenderam a lógica do que eu explico aqui. Muito bom. Um dine de fogo. Cara eu vou falar demais desse mob aqui ainda. Pode anotar. Vai pro final do filme. Vou dar uma adiantada. A primeira skill agora. Em vez de dar dodge. Dá ataque break. E a terceira skill melhorou a cura. Vai mudar muita coisa. Vamos lá. Coloca o end de luz e de fogo. A segunda skill antigamente colocava um shield. Agora ela dá um hit. E ela pode aplicar glancing hit. E ataque break. Isso é maravilhoso né. Porque não fazia muito sentido o skill set dela. No PVE ou nos focos onde o pessoal usava. Porque ela criava um escudo. É até legal. Mas tipo. É um looker porra. Eu queria que ela batesse. Entendeu. E agora ela bate. E ainda tem um debuff a mais. Que é o glancing hit. Que é maravilhoso. Sinceramente já vou adiantar pra vocês. Teve o buff também na terceira skill. Do aumento de dano. Virou a rainha da raid. Na moral. Na minha opinião. Melhor mob de raid. Aceita que dói menos. Tá muito 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 forte pra lá. Mesmo. Death break. Attack break. Glancing hit. E um dano. Retardado na terceira skill. Ela aumentou muito o dano dela comparado com a Kung Fu. E com o próprio homunculus de fogo. Ficou muito forte. Resumindo. E acredito que a gente vai ver mais dela no PV também. No PVP também. O homunculus suporte. Melhorou a inteligência artificial em relação a cura. As polar queens agora na besta de fogo. Vão dar a segunda skill. De preferência quando tiver os... Os minionzinhos. As bombinhas. Isso é ótimo. Maravilhoso. Ok. Ele só explicou que foi mudado de acordo com o balanceamento. Então eu acho bem legal. Isso ela vai ficar muito forte nessa aviça de fogo. Ocult girl de fogo. Explicou aquilo que eu falei lá em cima. Que o que... A chance que você ganhava com a skill up de melhorar o slow e o dot. Agora se transformou em dano. Então quer dizer que também aumentou o dano dessa skill. Polar queen de luz e fogo. O que você ganhava de bônus no shield. Você ganha em bônus de dano na skill agora. É isso. Modifica os skill up basicamente. As mermeides todas agora são um tipo de suporte. Legal. Ok. Bacana. E agora elas mudaram. A de fogo e a de vento mudaram o efeito de awakening dela. A de fogo agora tem 100% de strip na primeira skill. Agora ela é stripper com 100% na primeira skill. E lembrando que isso bate a coto com o HP. Ela é um reviver que também cura e também busta a barra. E ela ainda é reseta cooldown de skill e dá stun na terceira skill. Eu gostei muito, muito no buff dessa bichinha de fogo. Gostei muito. Eu não estou brincando. Eu acho que ela está se tornando muito mais viável para o PvP agora. E vocês vão ver eu falando mais dela. Vai para o futuro. A de vento agora. Agora a segunda skill recebeu uma modificação. Antigamente ela ganhava um shield de acordo com o level. Para quem não sabe esse shield de acordo com o level. Bastet, Chakassus, esses bichos que tem esse tipo de shield. É um shield com uma quantidade determinada. E agora esse shield passou a ser a 20% do HP máximo dela. Então ela ganhava precisão quando dava wake. Agora ela não ganha mais e recebeu esse buff. Lembrando que a de fogo também parou de receber precisão quando dava wake. É meio triste perder a precisão? É. Mas ok. O buff é legal. E além de tudo essa segunda skill perdeu um cooldown. Então isso é bem legal. O shield está bem mais efetivo. Se eu não me engano vai para dois turnos cooldown. Quando maximizado agora. E além de tudo ficou bem mais efetivo esse shield. Ficou próximo do escudo do Kamun. Próximo ficou o mesmo. Não tenho certeza. Mas aí vai depender do HP dos dois. O HP dele é bem legal. Então é bem legal isso aqui. Tem uma mudança aqui nessas duas skills. Espera aí. Essa parte eu não tinha linda. Mas basicamente é o seguinte. Agora no Jultan e na Rina. Só o último hit que você der. Que conta como crítico ou não. Para ativar o escudo da Rina. Ou para você tomar o retorno do Jultan. É meio que um nerfzinho. Mas tudo bem. Tudo bem. Fazer o que? Bom. Bora para um review agora do que mudou no meta na minha opinião. Bom. Antigamente a gente via muitos ninjas. Combando com Bernard e Lushin. Eu acho que agora ele realmente se tornou um looker viável. Para acompanhar o dano do Lushin. Em algumas situações. Porque além de tudo ele é uma senhora de uma líder skill de 30%. Ainda tem uma redução de barra. Que serve como coringa. Em algumas situações que você por exemplo quer pegar um mob. Então a parra de despernames ou alguém assim. Dá um counter bem legal. Porque revolta muito da barra do spot nesse inimigo. Inimigo né. E além de tudo. Ele tem ótimos status de HP. De speed base. E de ataque. Então eu gosto muito do skill set do Orochi. Agora mais do que nunca. Você também. Eu acho que você pode começar a ver um pouquinho mais desses ninjas. Não tipo o Rock absurdo. Mas ainda assim melhor. O ninja da que eu acho que agora também melhorou bastante. Ok. Bora para a próxima mudança. Vou ser um pouco ousado nessa hora. Tá. Acho que ela se tornou o melhor linha de frente da raid do jogo nesse momento. Vai durar seu 2017. Por que? Agora ela tem ataque break da primeira skill. Que é o principal debuff que você precisa lá na raid. Claro que você tem que critar. Mas você tem líder skill de taxa lá para fazer isso. E você também consegue. Sempre tem umas runas de HP. De death com taxa sobrando. Que você não usa para porra nenhuma. E agora você vai usar esse tipo de runa. Tá. Porque agora ela vai comer essas runas todas basicamente. Ela também tem um anti-heal nessa segunda skill. E ela tem uma cura nessa segunda skill. E essa cura aqui que já era fantástica. Melhorou muito. Vou explicar para vocês por que. Quando você dá skill up. Você ganha uma quantidade de cura. Para quem não sabe. No caso da cura funciona assim. O Bella por exemplo. Cura 30% do HP. Quando você ganha um skill up. Aumenta 10%. Não vai para 40%. Vai para 33%. Aumenta 10% do outro 30%. Entendeu? Então antigamente ela recebia o acréscimo na cura. Então ia tipo 10% de 15%. Então ia 1,5% de cura a mais. Sacou? Dando um total mediano. Deixa eu ver quanto que vai. Pera aí. Vou ver o quanto de skill up. Pera aí. Bom. Ela ganha 4 skill ups em total. 1 de redução de cooldown. E 3 de cura. Ou seja. Antigamente ela ganhava 1,5. 1,5. Mais 1,5. Que dava um total de 4,5% a mais na cura. Que fechava um total de 19,5% de cura. Além dela igualar o HP. O que é muito importante você frisar. Porque tem os aliados. Então sempre lá com o HP full. Principalmente aqueles lookers de vampire que você coloca. Então agora ela vai igualar o HP de todo mundo para os curar. Só que a diferença é. Ela não ganha mais 1,5. 1,5. Ela ganha 2,5. 2,5. 2,5. Então é 25% mais 2,5. 2,5. 2,5. Que dá 7,5% no total. Que fecha com um total de 32,5% de cura. É muito diferente de 19,5% para 32,5% mano. É muita coisa véi. É sério. Isso é igual um full cure. Se você jogava RPG antigamente você sabe o que é full cure. Então melhorou muito véi. É uma cura absurda. Que não bate de frente com a inteligência artificial da Colina. Igual a Shasun faz. Então agora ela tem a vantagem de a inteligência artificial dela ser muito boa para a cura. Porque ela só cura quando você está bem fudido. Isso é importante. Além de tudo ela tem essa segunda skill que cura bem legal. E dá o anti-heal e o ataque break. Então na minha opinião vai se tornar o melhor linha de frente da raid. Na minha opinião você não concorda? Deixa aqui se fica ok, ok. Lembrando que ela tem status absurdos tá. Eu vou mostrar mais uma vez aqui. HP e DF dela é retardado de alto. Olha esse HP. Olha essa defesa. Ela faz a front line assim. Rindo. Rindo a toa. Beleza? Então bora lá. Além de tudo eu acho que também vai ficar mais usável para o PVP. Bora para o próximo ponto. Que eu acho que vai mudar um pouquinho. Bom, óbvio né. O Laika vai ser um pouco menos visto. Principalmente nas defesas de Guido de Ouro em algumas outras situações. Acho que com ele não dar o estampo. Ele ficou bastante. Ele no caso das defesas. Não que ele vai ficar péssimo nem nada assim. Eu vou continuar usando o meu. Gostei pra caralho. Mas ele vai ser um pouco menos visto nas defesas em geral. E na ITA também. Na minha opinião. Tá bom? Então eu vou pular direto aqui pro Rakan. O Rakan não acho que vai mudar nada. Foda-se. Ele vai continuar aparecendo. Esse bicho é nojento do mesmo jeito. Só que você vai ter... Quando eu, por exemplo, eu levo a minha Seara. Que é um pouco tanque. Ela não vai ficar morrendo tão fácil assim pra ele agora. Mas ainda assim vai continuar vendo esse nojento. Esse bicho é nojento. Eu acredito que a gente vai ver muito mais da Pranj agora. Muito mais. Porque ela tem status absurdos pra raid. Pra PVP em geral. Ela tem uma líder skill que ninguém aproveitava. Porque quase ninguém usava lá na arena. Eu acho que talvez agora ela comece a aparecer um pouquinho mais no PVP. Não tão absurdo assim no PVP. Mas principalmente no PVE. Porque ela tem ótimos status pra ficar viva na raid. Você não tem que ficar usando runa de HP. Ou death que você teria que usar na Kung Fu em algumas situações. Pra quem as vezes não tem uma runa tipo Battle. Agora ela tá muito, muito fácil de runar. E dando uns danos bem absurdos. Então, rainha do PVP. Só assim. Bora pro próximo. Eu realmente acredito que a gente vai ver muito mais do Day. Mais o Dayro na raid 5 do que antigamente. Por causa do buff na passiva dele. Talvez até alguns PVPs. Não vou falar em defesa necessariamente não. Até no Noelo vale a pena pra você que tá começando o jogo aí. Agora ele se tornou um mob bem viável pra início do jogo. Porque ele é fácil de runar. Bate a conta com HP. Agora em todas as skills tem bons debuffs. E a passiva tá cada vez melhor. Então, antigamente alguns players já entraram em discussão sobre isso. Eu não vou ficar entrando na discussão. Mas muita gente falava que ele era melhor do que o Diz. No fato dele dar mais dano. Por causa da primeira skill bater de acordo com o HP. E ele sempre manteu o Death Break. Agora eu tenho certeza que ele dá mais dano. Porque a segunda skill também parte de acordo com o HP. E ele tem vantagem da passiva dele funcionar bem legal lá. Bem legal lá mesmo. Então a gente pode ver um pouquinho mais desse Dayro na raid. Em algumas situações. Algumas estratégias que eram usadas antigamente. Até mesmo na backline. Colocando tipo bastante HP. E até dano crítico ou taxa crítico nele. Pra ele poder ter dano na primeira e na segunda skill. E não ter que ficar fazendo ele em frente. E você não tá se importando com a defesa. Já que a defesa base dele não é tão alta assim. Apesar de não ser ruim também. Então focar mais no HP. Focar mais na função dele. E proteger o time e dar dano ao mesmo tempo. Não tô falando que isso vai necessariamente acontecer. Mas pode acontecer sim. E é uma opção bem viável. Tá bom? Bora pro próximo. Rika e Charlotte. Eu acho que a gente vai ver muito elas no PVP agora. Principalmente agora elas daram deusas de toa. Retardadas. Ficaram muito retardadas. As duas skills estão perfeitas pra todas. De todas as duas. E pra PVP elas também estão fantásticas. Fantásticas. Então gostei muito do Boef. Acho que trouxe elas de volta pra meta. A Navelle era muito usada no PVP. Principalmente pra atacar em algumas situações de RTA. Agora as outras duas também vão ser muito mais utilizadas. Muita gente reclamava. Eu sempre gostei delas. Mas agora elas estão fantásticas. Bora pro próximo. Se Child. E Plat. Eu vou dar um chute no escuro aqui. Mas eu tô pra te dizer. Que mesmo na RTA de alto nível. Nós vamos começar a ver mais elas. Tá? Nas duas situações. Eu gosto muito desse fato aqui. Isso é retardado na RTA. Porque você tipo. Remove. O. O. Buff. Né. O. Will. Ou algo assim. E já zero. Cudal dando death break. É. É muito idiota. E assistir agora foi bem melhorada. Fora que ela tem bons status pra ficar. Viu. Pesad do speed base. Não sei se tudo. Mas o HP base dela é bem legal. Então. Acho que elas vão ver ela bem mais no PVP. A partir de agora. E a Plat também cara. Porque a Plat tem um diferencial. Comparado com a C-Shield. Porque. A C-Shield remove o buff. Já fudendo o cara. Isso é importante. Tá? É uma mecânica que poucos mobs tem. O que anos da vida tem. Ou algo assim. Agora. A Plat vai ter. Esse strip na primeira skill. Isso é muito bom. Véi. Você já chegar dando strip no cidadão. 100% de chance de strip na primeira skill. Véi. Isso é muito bom. Inclusive. Em algumas defesas. Eu acho que você vai começar a enxergar ela melhor também. Porque ela é um reviver. Além de tudo. Tá? Isso é importante frisar. Isso é bem. Bem legal. Reviver com cura. E ainda. É. Sobe a barra do cara. Então. Gostei muito desse buff dela. Eu acho que ela vai se tornar um mob bem melhor pro PVP. Além de tudo. Tem isso aqui. Que a galera esquece que estuna. Não só reseta o cooldown. Estuna. Você é imbecil. Então. Realmente. Eu acho que a gente vai ver. Mais delas. Porque. Eu gosto muito. Do. Do HP base dela. Você pode ver que é bem alto. Tá vendo? Então. Você conseguiu uns status bem absurdos dela. Que não morre nem fudendo. É bem fácil. Além de tudo. É. O skill set delas. Tá bem legal. Gostei muito desse buff. Eu acho que isso vai mudar um pouquinho do PVP. Principalmente em Guild War e RTA. Tá? As arena. Não é tudo. Não. Tá? Então. Não vou estender muito mais galera. Eu acho que deu pra fazer. O que algumas pessoas gostam no vídeo. E o que eu gosto no vídeo. O resuminho. Pra quem gosta de um vídeo mais curto. Que é o primeiro. É só a leitura e a explicação. E depois. Uma análise um pouco mais aprofundada. De como isso pode mudar o seu jogo. Tá? Gosto muito do que a Camtus fez. Fico triste pelo like. Eu fico. Mas eu já falei isso com vocês um monte de vezes. Eu achava um bicho muito roubado. Que tava desbalanceado mesmo. Eu não menti sobre isso. Eu só não gostei do fato do Revenge dar menos dano do que deveria dar. Tirando isso. Any fuck way. Quem puder a galera. Deixa o like. Agradeço pra caramba. Se você puder compartilhar o vídeo com seus amigos. Se puder se inscrever no canal se você não for inscrito. Agradeço pra caralho. É nós. Tamo junto. Ah. Esqueci de avisar. Não saiu o vídeo de ontem. Porque eu tava. Eu tinha um vídeo. Eu tenho um vídeo pronto. Vou ter que lançar ele amanhã. Eu ia lançar ele agora. Mas como não saiu o balancepete eu tive que mudar. É um vídeo sobre necro, tá? Pra gente discutir um pouco sobre essa questão e ver se é viável ou não. Beleza? É nós. Tamo junto. Valeu. Falou.